Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar arantini. O arantini é bem parecido com o nosso bolinho de arroz, só que ele é um pouco mais especial, já que ele é feito com risoto, então ele fica delicioso. Nessa versão eu vou fazer ele recheado com mussarela e gorgonzola, então vai ficar uma perdição isso aqui. Vamos aos ingredientes. Você vai precisar de risoto, farinha de trigo, farinha de rosca, ovos, queijo gorgonzola, queijo mussarela e sal e pimenta do reino para temperar. Eu vou começar quebrando um dos meus ovos e batendo com um garfo e depois eu vou misturar com o meu risoto para dar liga. Quando você fizer o risoto e sobrar, pode fazer arantini no dia seguinte, porque o risoto requentado não fica gostoso. Então o arantini é uma opção muito boa. Então agora vamos fazer o arantini. Eu vou pegar aqui uma colherada cheia de arroz, vou espalhar na minha mão, vou pôr o recheio e vou fechar. É bom você ter uma vasilha com água, porque você deixando as mãos molhadas, fica mais fácil, porque o arroz não gruda. Então vamos lá. Então vou molhar minhas mãos, colocar um quadrado de gorgonzola e um quadrado de mussarela. E agora vou colocar um pouco mais de arroz em cima e vou fechar o meu bolinho. Agora eu vou passar na farinha de trigo, na sequência nos ovos e na farinha de rosca. E agora eu vou passar na farinha de trigo, na sequência nos ovos e na sequência nos ovos e na sequência nos ovos. Ficou delicioso, é muito gostoso, muito saboroso. E o melhor é que você pode usar o que você tiver em casa. Você não precisa fazer de queijo, você pode fazer com queijo que você tiver aí. Se você tiver carne, você põe em carne, você faz o que você quiser. Então é isso pessoal, a receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, não esquece de dar seu like, de se inscrever no canal. E segue a gente em todas as nossas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!